Todas as informações contidas nesse vídeo tem como base artigos e reportagens, conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Antes de iniciarmos o relato de hoje, gostaria de compartilhar um comunicado importante. Se você valoriza nosso conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho, considere tornar-se membro do canal. Ao se juntar a nós, você não só contribui para o desenvolvimento do nosso projeto, mas também desfruta de benefícios especiais e se envolve acesso exclusivo ao nosso podcast com relatos inéditos, participação em enquetes para escolher os próximos casos a serem abordados, além de acesso ao cronograma de vídeos e outros privilégios exclusivos. Sua participação é fundamental para o crescimento contínuo do canal. Dito isso, passemos ao relato de hoje. Por volta das 6 horas da manhã de quinta-feira, 19 de dezembro de 2019, o pai de Eloado Santos Pereira, de 11 anos, a deixou dormindo em sua residência na Vila Heraldino, zona rural de Piedade, São Paulo. Ele saiu de motocicleta para buscar o caminhão usado em seu trabalho. Cerca de meia hora depois, ao retornar para levá-la à casa da avó paterna, notou que a porta da frente estava aberta e Eloá não estava mais no quarto. Familiares, vizinhos e amigos realizaram buscas nas proximidades, verificaram nas residências de parentes e contataram amigos, porém não obtiveram notícias de Eloá. Desde a morte da mãe, em agosto de 2018, Eloá vivia com o pai e um irmão de 14 anos, que não estava em casa porque passava férias escolares com a avó. Na manhã seguinte, em 20 de dezembro, a família buscou a delegacia de polícia de Piedade para relatar o desaparecimento. Pela tarde, Robson Pereira, pai de Eloá, foi ouvido na delegacia e contou que a prática de deixar a menina em casa era rotina. Os parentes afirmaram que Eloá era uma menina tranquila, de natureza calma e nunca costumava sair sozinha. No momento do desaparecimento, Eloá estava vestida com uma calça leg preta e uma camiseta branca. A polícia militar foi acionada e a polícia civil estava conduzindo as investigações do caso. Nenhum dos vizinhos da casa próxima à residência de Eloá relatou ter ouvido qualquer barulho suspeito. Por volta das 21 horas da sexta-feira, 20 de dezembro, a polícia militar recebeu a informação de que um corpo havia sido descoberto por um vizinho no fundo de uma fossa desativada, a pouco mais de 10 metros da casa de Eloá. Foi confirmado que o corpo era da menina desaparecida. De acordo com a perícia, Eloá apresentava 18 perfurações no tórax e nas costas, além de ferimentos na cabeça e indícios de violência sexual. Notavelmente, foram identificados cortes na mão esquerda, sugerindo uma tentativa de defesa. Eloá foi encontrada vestindo apenas uma camiseta e envolta em plástico, cobertor e lençol. Sua calça e a roupa íntima estavam ao lado do corpo, reforçando as suspeitas de um crime sexual. O lençol e o cobertor que envolviam o corpo da menina foram identificados como pertencentes ao vizinho. Elivelton Santos Furtado, de 22 anos, conhecido como Pesão, que não foi localizado. Ele desapareceu na manhã da sexta-feira, 20 de dezembro, horas antes do corpo ser encontrado. Conforme o relato da mãe de Elivelton, no dia do crime, ele realizou a limpeza do quarto e queimou objetos no quintal. Ela acrescentou que após o outro filho mencionar que houve uma reportagem e a polícia esteve no local procurando por Eloá, Elivelton ficou nervoso, pegou uma faca, saiu e não retornou. O estado emocional dele estava muito alterado. O corpo de Eloá foi encaminhado ao IML de Sorocaba para exames necroscópicos. Em 21 de dezembro, a justiça decretou a prisão temporária de Elivelton. Ele tinha antecedentes criminais por furto e histórico de uso de drogas. Segundo a polícia, ele colaborou nas buscas pela menina. O irmão dele foi quem encontrou o corpo de Eloá. Após decidir verificar a área atrás da casa em busca de pistas, aproximou-se do buraco e avistou os joelhos sob os pedaços de madeira. A mãe de Elivelton colaborou com a polícia na busca por seu filho, expressando o desejo de que a justiça prevalecesse caso ele fosse o autor do crime. Cerca de dez dias após o ocorrido, a família de Elivelton mudou-se para o município de São Miguel Arcanjo, deixando a casa onde vivia o vazia. Eloá foi velada e enterrada no sábado, 21 de dezembro. O enterro ocorreu por volta das 16 horas, no cemitério Jardim Eterno, em Piedade. O laudo necroscópico determinou que a causa da morte foi uma hemorragia interna, resultante das 18 perfurações que atingiram o tórax, o pulmão esquerdo e o coração, causados por um instrumento pérfuro cortante, embora a arma não tenha sido especificada. A investigação solicitou exames para verificar o abuso sexual. No entanto, o estado de decomposição do corpo impossibilitou uma conclusão definitiva. A polícia realizou extensas buscas por Elivelton na região, utilizando drones para mapear a área. Além disso, a investigação emitiu notificações para outros estados, solicitando esforços na busca pelo suspeito. Em 12 de janeiro de 2020, aproximadamente 30 policiais civis, militares, guardas municipais, voluntários e cães farejadores de um canil de Itu participaram de uma operação de busca por Elivelton. O perímetro abrangia cerca de 4 quilômetros, iniciando na residência dele e estendendo-se até próximo da divisa entre os municípios de Piedade e Pilar do Sul. A região era familiar para Elivelton e muitas casas abandonadas, algumas ainda mobiliadas com colchões, foram identificadas pela polícia durante as buscas. Vestígios de presença humana, como restos de comida e outros sinais de abrigo, foram encontrados em alguns desses imóveis. Além disso, uma pousada nas proximidades teve uma quantidade significativa de alimentos furtada durante o perímetro. Durante a vistoria, em uma das casas desocupadas, a presença de cascas de banana chamou a atenção e, a partir desse ponto, os cães farejadores passaram a guiar os policiais nas buscas. Quase dois meses após o assassinato de Eloá, em 14 de fevereiro de 2020, Elivelton foi finalmente detido em Tapiraí, São Paulo, cidade localizada a 35 quilômetros de Piedade. Por volta do meio-dia e 20, policiais militares, em patrulhamento na estrada entre a cidade e Pilar do Sul, próximo ao bairro Quaresmal, avistaram o homem caminhando pelo acostamento. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir pulando uma cerca, mas foi alcançado e reconhecido pela equipe. Os policiais o conduziram ao distrito policial de Tapiraí, onde o delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência de captura de procurado. Uma equipe da Polícia Civil dirigiu-se ao município de Tapiraí para transferir Elivelton ao distrito do município de Piedade, onde foi interrogado pelo delegado titular responsável pelo inquérito, que apurava a morte de Eloá. Elivelton confessou o crime, afirmando tê-lo cometido por ter violentado Eloá. Ele relatou ter uma relação de amizade com a família da menina. No dia anterior ao homicídio, participou de um encontro em um bar no bairro Douradinho com colegas e o pai de Eloá. Consumiu álcool e crack e retornou para casa por volta das 22 horas e 30. Na noite do crime, fez uso de drogas em seu quarto e, pela manhã, ouviu o pai de Eloá saindo de casa de moto. Em seguida, ele invadiu a casa com a intenção de furtar o valor correspondente ao 13º salário do pai de Eloá. Conforme o relato, a porta do imóvel estava encostada. No entanto, um barulho fez a menina acordar e gritar ao ver o rosto dele encoberto. Elivelton a asfixiou e a levou desacordada para o quarto dele, onde tentou violentá-lo. Eloá teria retomado a consciência, momento em que Elivelton a atingiu com 18 golpes de instrumento pérfuro cortante, provocando sua morte. Ele teria tentado, então, novamente violentá-la. Depois de deixar Eloá morta na fossa desativada, Elivelton retornou para casa e limpou as paredes e o colchão com um lençol, posteriormente queimando o lençol e as roupas que usava naquele dia. Em interrogatório, Elivelton enfatizou que não recebeu ajuda de ninguém. Após perceber o silêncio da filha, o pai de Eloá foi até a casa do vizinho e, sem desconfiar de nada, pediu ajuda para procurá-la. Contudo, Elivelton decidiu fugir quando a polícia começou a utilizar cães farejadores nas buscas. Durante o tempo em que esteve foragido, Elivelton invadiu casas desabitadas e se alimentava de frutas. Ele chegou a deixar binetes na lavoura de seu tio, nos quais expressava o desejo de conversar com o irmão para pedir perdão e buscar ajuda para se entregar. Em 5 de março, a prisão temporária de Elivelton foi convertida em preventiva. Em 11 de março, a polícia concluiu o inquérito, que investigava a morte de Eloá. O Ministério Público denunciou Elivelton Santos furtado pelos crimes de estupro de vulnerável, vilipêndio a cadáver, homicídio qualificado com as agravantes de motivo cruel e impossibilidade de defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. A decretação de segredo de justiça foi aplicada ao caso. A defesa solicitou a instauração de um incidente de insanidade mental para Elivelton. No entanto, a justiça negou o pedido, alegando que nada nos autos indicava que Elivelton sofria de algum problema mental. O advogado apresentou recurso. Quase três anos após o crime, em 30 de novembro de 2022, no Fórum da Comarca de Piedade, ocorreu o julgamento de Elivelton Santos furtado pelo homicídio de Eloá do Santos Pereira, de 11 anos. O julgamento não foi aberto ao público. Os familiares de Eloá aguardavam do lado de fora do Fórum a decisão da sessão. Elivelton foi condenado a uma pena total de 33 anos e três meses de prisão. O Tribunal de Justiça determinou que ele cumprirá 31 anos, um mês e 21 dias em regime inicialmente fechado pelos crimes de estupro de vulnerável, homicídio qualificado com as agravantes de motivo cruel e impossibilidade de defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. O restante da condenação, um ano, quatro meses e dez dias de prisão, será cumprido em regime inicial semiaberto, referente ao crime de vilipêndio a cadáver. O advogado de defesa, Eder Nima Fresneta, apresentou um recurso para a revisão da sentença. Segundo o advogado, a defesa entendeu que não ocorreram dois crimes, homicídio e estupro, mas sim um único crime de estupro de vulnerável seguido de morte. Em 3 de maio de 2023, a Justiça negou o pedido de diminuição da pena de Elivelton. A Justiça negou o pedido, alegando que a morte de Eloá não foi resultado do estupro, mas sim dos ferimentos provocados pelos 18 golpes desferidos por Elivel. Após a negativa, o advogado informou que a defesa não iria recorrer da decisão. Portanto, Elivelton cumprirá a pena normalmente. Você se lembra? Ou conhecia esse caso? Não? Não. Não. Amém.